Não vou conseguir Enganar meu coração Eu já tentei Foi tão ruim É inútil existir Tamanha a força desse amor Nem sequer tive uma chance De te mostrar o meu valor Dói em mim demais E correrá um apelo Só pra te ter outra vez mais O pior é quando eu tenho Você perto de mim Não consigo usar palavras Pra te dizer que estou afim Fico calado Você não pode compreender Melhor eu mudo Mesmo que eu sofra por você O que é que eu faço? Ó Deus te ajude confessar Que eu a amo Volta a coragem pra falar Te quero tanto Dói em mim demais Dói em mim demais Quando eu tenho você Quando eu tenho você perto de mim Não consigo usar palavras Não consigo usar palavras Eu tenho a coragem pra falar Te quero tanto Te quero tanto